Estou chegando aqui na propriedade do senhor João de Veriga, onde tem o engenho que antigamente funcionava a tração animal, a bois, depois passou a funcionar a tração de cavalo e bom dia, e agora por falta de trabalhadores, o engenho de senhor João de Veriga está funcionando agora, bom dia, funcionando a moto, só que desligou a moto ali nesse momento, eu acho que já... bom dia Roberto, cheguei e você parou rapaz, e deu certo a invenção de movimentar com a moto, deu certo que eu estou vendo que o engenho já está funcionando ali, já estão fazendo a rapadura, você já moeu uma parte hoje aí, e vai continuar agora, você vai ligar agora a moto, então eu estive aqui há três dias atrás, onde ele estava, Roberto estava fazendo o teste, e agora já está funcionando o engenho de João de Veriga já está funcionando aqui a todo vapor, funcionando a moto, aí quando coloca a cana ali, a velocidade da moto vai diminuir, por causa do peso, olha, no outro vídeo eu falei que ele está funcionando a moto por falta de trabalhador aqui, o caldo descendo aí, e a moto movimentando a manjarra, é Roberto, não é que deu certo? você não ia mesmo, era ficar sem moer a cana? ia não, se não der certo com a moto, o cavalo estava pronto, ia funcionar a cavalo? ia é, o povoado aqui de campo, é o mesmo caldeirão, não é? é, é porque é tipo uma rua do caldeirão? é, é, o campo? é, é o campo que estava para dar, certo, então é campo do caldeirão de Uibaí Bahia? é, é, engenho de fazer rapadura, de fazer visgo, de fazer caldo, visgo, mel caldeirão é um povoado que produz quase tudo que os moradores precisam para sobreviverem produz rapadura, produz farinha, produz doce, criam caprinos, ovinos, bovinos, galinhas, porcos tem um laticínio produzem ao voador é muita coisa que eu produzo no povoado de caldeirão e em torno sou o professor Romilson Queiroz fazendo esse registro do engenho movido a moto neste dia 13 de agosto de 2021 de 2021 Se inscreva no canal.